Fala galera que se liga no Travém Esportes e hoje nós iremos conhecer um pouco da história de mais uma equipe amadora desse nosso Brasilzão. E ela vem do estado do Rio de Janeiro. Conheça a equipe do Volta Redonda Beisebol logo depois da vinheta. Volta Redonda é uma cidade do estado do Rio de Janeiro com um pouco mais de 250 mil habitantes e também conhecida como a Cidade do Aço, pois abriga a Companhia Siderúrgica Nacional. E é justamente daí que vem o Volta Redonda Beisebol, equipe criada em 2010 e que leva o nome da própria cidade. A criação do time só foi possível graças ao empenho do empresário Túlio Abrantes, do amante de beisebol Fernando Massato e também de Eric Nakano, presidente da Federação Carioca de Beisebol e criador do Cariocas Beisebol. Foi esse cara aí que doou a maioria dos equipamentos para que o clube pudesse começar os seus trabalhos. Ao contrário de muitas equipes do Brasil que possuem muitos jogadores japoneses, pois afinal foi a colônia japonesa que trouxe e desenvolveu o beisebol aqui no Brasil, o Volta Redonda tem uma grande influência latina, uma vez que boa parte de seus jogadores são cubanos. No começo, por se tratar uma modalidade pouco conhecida na cidade, o empresário Túlio Abrantes teve a ideia de criar cartazes para espalhar na cidade para contar a novidade da criação da nova equipe. Entre esses locais foram espalhados cartazes na Escola de Engenharia e na Universidade Federal Fluminense. E essa ideia aí de espalhar cartazes pela cidade acabou trazendo resultados. O pessoal aí desses locais da Escola de Engenharia e também da Universidade Federal Fluminense passou a integrar o time do Volta Redonda Beisebol. E aí sabe o que aconteceu? Logo em seguida os caras já começaram a disputar amistosos, que levou a participar dos campeonatos estaduais e que levou a participar ainda do Torneio Nacional de Beisebol que é realizado na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. E não bastasse isso, a equipe foi convidada recentemente em 2017 a participar da Liga de Desenvolvimento de Beisebol, competição que é realizada ao longo do ano todo e passou a integrar o calendário de competições do Volta Redonda Beisebol. E um destaque muito bacana do Volta Redonda é que ela é a única equipe da Liga de Desenvolvimento de Beisebol a ter uma mulher jogando. Sabia disso? É isso mesmo, é a Marta Lemos, defensora externa da equipe. Tu reparou que eu falei que ela é defensora externa da equipe? Sabe por que isso? Porque de acordo com a própria Marta, ela diz que joga de defensora externa esquerda, central e direita. Onde botar ela? Ela tá jogando, meu velho. Uma mulher correta essa, hein? E entre os melhores resultados da equipe estão um quinto lugar no Torneio Estadual de 2012, um terceiro lugar na edição de 2016 e também a sexta colocação no Torneio Nacional de Beisebol, categoria iniciante. Ai, mas esse time não foi campeão ainda de nada. E daí que ela não foi campeã de nada? Essa galera continua trabalhando e muito pra poder evoluir cada vez mais e mais. Primeiro, os integrantes da equipe perceberam a necessidade de dar um choque na gestão do clube. Com isso, novas funções foram criadas, como comissão técnica, departamento de marketing e até mesmo a tesouraria. E em segundo lugar, o time vem se estruturando. Pra galera que quer iniciar o beisebol, o clube oferece os equipamentos necessários para a prática da modalidade. E então, que tal começar a praticar beisebol no Volta Redonda? Quer conhecer mais e, quem sabe, fazer parte do Volta Redonda Beisebol? Até mesmo você, mulher, quer começar a praticar o beisebol e fazer, quem sabe, companhia lá pra Marta? Então, procure a equipe pelas redes sociais. E aí, curtiu o vídeo? Então, tu já sabe, né? Te inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aqui embaixo. Não te esquece de apertar esse sininho aqui do lado pra receber notificação de quando serem novos vídeos aqui no canal. Acompanhe o site Travinha Esportes pelas nossas redes sociais e também acesse o nosso site. E você aí, tem uma equipe, um esporte, um projeto social que quer que ele apareça aqui no Travinha Drops? Então, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou então pelo e-mail contato.com.br. Tá legal? Até a próxima! E aí